Companheiros e companheiros, dia 24 de janeiro de 2018 é o dia que vai entrar para a história da classe trabalhadora deste país. O dia em que trabalhadores e trabalhadoras, pessoas de bem, resolvem ir às ruas para defender a democracia, para defender o direito do presidente Lula ser candidato nas eleições de 2018. O dia em que os trabalhadores e trabalhadoras vão às ruas para retribuir um pouco daquilo que este cidadão brasileiro, este homem chamado Luiz Inácio Lula da Silva, fez pelo desenvolvimento deste país e fundamentalmente pela valorização da classe trabalhadora. Nós, agricultores e agricultoras familiares, temos consciência de quando Lula foi presidente, o quanto nós avançamos nos programas sociais, no fortalecimento da agricultura familiar, da reforma agrária, o quanto os programas sociais do presidente Lula foram importantes para tirar milhões e milhões de pessoas que estavam em situação de fome no nosso país, o quanto os programas sociais e o desenvolvimento econômico do nosso país tornaram o Brasil um país reconhecido lá fora. No entanto, tudo isso que o presidente fez, mexeu significativamente com os interesses da grande elite conservadora deste país. E o que nós estamos assistindo agora é exatamente uma perseguição a este homem de bem, tentando tornar ele um criminoso e fundamentalmente afastando a possibilidade de voltar a ser presidente da república em 2019. Nós não podemos concordar com isso. Nós, entidades organizadas, trabalhadores e trabalhadoras, vamos nos somar e vamos defender a democracia, vamos defender o direito do presidente Lula ser candidato em 2018. Eleição sem Lula é fraude e nós, como nação brasileira, não podemos permitir que o judiciário queira resolver essa situação no tapetão. Portanto, dia 24, se você não conseguir estar em Porto Alegre, se manifeste de alguma forma, através das redes sociais, nas mobilizações dos seus municípios, nas capitais do seu estado. Mas não deixe de fazer a sua parte, retribuindo um pouco para esse cidadão que tanto fez pelo desenvolvimento do nosso país. E aí Vamos lá.